Tive uma ideia Ai, eu vim aqui te visitar Piquinha O que é, Belinha? Se você quebrar esse óculos favorito da mamãe Eu deixo você jogar no meu celular Sério? Sério É melhor eu não quebrar não Sabia que você não iria ter coragem, bebezinha O que é? O que foi que você falou? Isso mesmo que você ouviu, bebezinha Ah é, ah é Então olha o que eu vou fazer O que que tá acontecendo aqui? Quem quebrou meu óculos? Foi ela Tinha que ter sido você, né, Belinha? Sempre quebrando as coisas dentro de casa Não presta atenção Ai, dá nisso Não foi eu, foi a Bianquinha Ah, foi você, Bianquinha Não se preocupa não Deve ter sido sem querer Depois a mamãe comprou outro Tô, tô, tô Tô, tô, tô Homem, Scotland Uh, tôn nuestro Relaxa 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 р